Um mundo de possibilidades. Esta foi mais uma edição do Mundo Senai que promoveu atividades sobre o ensino profissionalizante industrial para mais de 700 visitantes. Eles realizaram palestras, mostras tecnológicas e minicursos. Os alunos tiveram a oportunidade de ver de perto a máquina a vapor Maria Fumaça. Surgiu da necessidade de a gente fazer um projeto para o Mundo Senai e um projeto que integrasse todas as áreas, que aqui a gente trabalha com todas as áreas integradas junto com um projeto, a gente chama de projeto integrador. E aí a gente surgiu a ideia de fazer uma máquina a vapor. E a princípio, que máquina a vapor? Qual máquina a vapor a gente iria fazer? Aí surgiu várias ideias e entre essas ideias surgiu de uma Maria Fumaça mesmo. E em contato com os outros professores também, a gente viu que a Maria Fumaça ia abranger todas as unidades curriculares que a gente estava trabalhando. As unidades de termodinâmica, de fabricação de peças, usinagem. E com isso a gente teve uma reunião com os alunos e lançou a proposta para eles. E eles acataram essa proposta e a gente começou a fabricar. Já no curso de automação, para explicar o funcionamento de uma usina, ficou por conta de um aluno egresso do Senai. A automação vem não para substituir a mão de obra humana na indústria, mas sim para auxiliar essa mão de obra, para deixar processos muitas vezes perigosos, um pouco mais seguro, mais fácil, trazer todo um conforto. E para você, enquanto aluno egresso, como que foi, como que está sendo participado o Mundo Senai? Para mim é um grande prazer retornar a essa casa, que é o Senai. Aqui eu tive o prazer de aprender muitas coisas no meu curso, que é eletrotécnico, e também tive o prazer de aprender muitas coisas da área da automação, que foi a área do meu TCC. E é bom estar de novo na nossa casa. E ele estava bem preparado, porque vários foram os questionamentos dos alunos da Escola Zilda Arnes. Eu achei interessante, eu gostei de vir aqui, e tirei minhas dúvidas sobre essa máquina aqui, ele explicou super bem, e foi muito bem. Interessante aí para a parte de automação? Acho que sim. Achei interessante. E a oficina de robótica foi uma das mais procuradas, algo fascinante para os alunos. A maior dúvida que eles têm é como é o funcionamento do robô, porque eles acham muito interessante ver o robô funcionando, quando ele está andando ele é muito legal, as pessoas acham muito interessante. Mas para chegar lá, tem um processo de montagem nele, tem um processo de programação, onde a gente explica para eles mais ou menos como funciona, porque há sensores que refletem luz na pista, e faz com que o robô execute o que a gente quer mostrar. Então a maior dúvida das pessoas é como que ele funciona, como que ele interage. Ele interage com os sensores e motores. Os sensores enviam os sinais para os motores, e eles executam as atividades que a gente quer que eles executam. Você gosta desse mundo? Eu gosto demais. É super interessante, eu acho que provavelmente vai estar garantindo o meu futuro na robótica. E no mundo Senai, teve ainda a gincana de segurança e várias apresentações artísticas.